Música Boa noite. A polêmica dos 11 mil servidores sem concurso no estado do Acre parece que teve o seu desfecho nesta quarta-feira em Brasília. O Supremo Tribunal Federal, o STF, ao dar continuidade ao julgamento da ação, deu prazo de 12 meses para que os 11.554 servidores contratados sem concurso sejam demitidos. De Brasília, o repórter Mariano Maciel tem mais informações. A continuidade do julgamento da ação penal 3609 não foi satisfatória para os 11 mil servidores contratados sem concurso público no estado. A maioria dos ministros do Supremo deu um prazo de 12 meses para que esses servidores sejam demitidos. Nesta quarta-feira, a maioria do STF decidiu que o prazo seria importante para não prejudicar a prestação de serviço pelos órgãos públicos. O ministro Marco Aurélio Melo e o presidente da corte Joaquim Barbosa, no entanto, ainda votaram contra a ideia de estabelecer prazo. O prazo começará a contar a partir da publicação da ata de julgamento do Supremo Tribunal Federal no Diário da Justiça. Indagados sobre essa decisão do Supremo, os parlamentares da bancada criana disseram que preferem aguardar uma orientação da Procuradoria-Geral do Estado. O governador Thion Viana se pronunciou na tarde desta quarta-feira sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo o governador, 3.425 servidores são afetados pela decisão do STF. Thion Viana também ressaltou que a Procuradoria-Geral do Estado está totalmente a favor dos servidores e deve buscar os embargos de declaração. O governador irá reunir a imprensa nesta quinta-feira para dar entrevista coletiva sobre o assunto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.